Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um anime das primeiras impressões de abril de 2024 com Sasayaku Yoniko Iwontau ou Sasakoi ou em inglês Whisper You a Love Song Ou como a gente carinhosamente apelidou Yuri Gairo, porque você tem as duas personagens aqui, a Yuri e a... Qual que é o nome da outra aqui? Deixa eu mostrar pra vocês aqui A Rimari, eu vou tentar achar a Rimari aqui, cadê? A Rimari tá por aqui, ela vai aparecer alguma hora aqui É... A Yuri estava fazendo uma apresentação com a banda dela na escola É... Era... Começo de ano, né? Ela acabou de entrar na escola nova E esse começo de ano, aí era uma apresentação pra chamar o pessoal Ah, sim. Aí ela viu a Yuri se apresentando, ficou caidinha por ela e como uma boa atacante de blue lock foi lá se declarar Só que a declaração ficou meio dúbia, né? Ficou meio tipo, caraca, eu gosto de você, mas... Ficou... Gosto da sua música, ficou meio esquisita Aí... Pois é Aí... Pô, ficou naquela cabeça, caraca, ela declarou pra mim, mas ela é tão fofinha Aí as duas ficam nascendo um negócio de, pô, o que que a outra sentiu por bem? Que que... Como que anda agora? Ah, e isso é só a Yuri A Rimari ainda tá boiando em Narnia Ah, não, pois é Ela tá lá, ela fez a... Ela se declarou sem saber exatamente o que tava fazendo Mas, no final do dia, o importante é que elas acabam conversando Acabam se entendendo, né? No caso dela aceitar os sentimentos como uma fã, né? Entre aspas E a Yuri fica com isso na cabeça, pô, mas ela é muito fofa, né? Acho que eu vou sequestrar ela pra mim Eu vou fazer... Vou conquistar essa garotinha aí E a história segue com elas começando a interagir, se conhecendo Elas se encontrando depois da escola pra ouvir a Yuri cantar, né? E tocar E é só muito fofo, é só muito... Maravilhoso, é muito... Ai, 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 esse anime Ele não tem produção? Não tem produção? Não tem o tecladinho? Não tem o tecladinho Mas ele tem o povo Não, mas eu defendo isso, né? Eu defendo completamente essa produção Quando eu vi que era dos mesmos staffs do... do Ice Sorcerer lá, o branquinho do Thunder Que ele adorou O Ice Guy O Ice Guy Não, o Ice Guy é outro Não, peraí, é o Ice Blade? Ai, peraí Ice Blade, Ice Blade Ice Blade Ice Blade Quando eu vi que era dele, eu falei, puta, perdemos Porque o mangá, eu leio, é muito adorável de fato, a arte é linda Aí quando eu vi esse staff, eu falei, perdemos Ainda mais que teve troca de diretor no meio Deve estar um caos Mas quando eu cheguei aqui, eu fui surpreso Não tá tão horrível quanto eu pensei, já vi o trabalho da mapa pior Uhum, sim Aquilo, de fato, não temos muita animação? Não temos O character design derrete? Derrete Eles esqueceram de pôr um teclado numa música Justo quando o grupo tem tecladista? Esqueceram Mas o que importa é A dinâmica em geral ainda funciona Eu estou muito surpreso É, Rafa, eu sei que você tá tentando defender Eu não tô defendendo, eu tô dizendo que eu tô surpreso Ah, eu sei, eu sei Igor, você não viu o Ice Blade Você não viu o Ice Blade, cara A surpresa é um excelente recurso Tão bom quanto o subterfúgio da comparação Que aí tu compara Pô, mas isso daqui, perto de outras produções De Otome Game, é fantástico Aí, esse outro subterfúgio também é muito bom Dito isso Muito ótimo Ainda é uma boneca bem Eu não preciso de muito O que eu tenho aqui já é o suficiente Eu, de fato, tô extremamente mal acostumado, né? Pra pessoa que o Yuri, que ele gosta O que a pessoa gosta E HT Kimi e Naru É complicado Tem qualquer tipo de comparação Principalmente no âmbito da produção E até mesmo na trilha sonora E também na sonoplastia Mas aqui, de fato De fato, temos personagens carismáticos Isso, de fato, temos E pra uma narrativa Que o plot principal dela É em torno de dinâmica de personagem Seja pra comédia Como pra romance A gente tem uma das melhores perspectivas Dentro do contexto de comédia romântica Certo? Que já não é muito benquisto Pelo que a gente acompanha Temporada a temporada Aqui, temos uma boa versão disso O ponto é É isso Não espere nada além disso Espere dinâmicas de personagens E conflitos em torno disso Pode esperar Novas inserções de personagens Como o Rafa já spoilou Que podem afetar essa dinâmica E fazer com que mude um pouquinho O tom da obra Dito isso É isso daqui que a gente vai esperar É isso daqui que a gente vai ver E isso que vai se repetir Para os próximos episódios O desenvolvimento em cima desse romance Dito isso Se você não foi pego pelos personagens Meus pêsames Não tem como É, não É só isso Porque, assim Em termos de direção Muito pouco Extremamente pouco Porque o que a gente tem aqui de direção É o padrão de shibi Algumas mudanças de planos Para fazer um ponto mais cômico Mas, assim Pouco além disso Pouco além disso Porque Dentro das construções É, tirando Tem os outros momentos também Que ele dá uns closes fechados Para te passar sentimento de personagem Então, assim É esse o nível de direção E esse é o nível de produção Que você vai ter E pensem que O normal em uma obra Principalmente anime De temporada É piorar com o decorrer do tempo Aí piora O meio da obra Pelo amor de Deus É o sofrimento Para o final da obra Assim, o último episódio Geralmente se salva o último episódio Que o diretor vai lá Dirigir e fazer storyboard Mas, assim Por meio da obra A tendência é cair Então, pensem Que isso daqui É um dos pontos mais altos Que ele vai ter No decorrer da obra E que daqui Vai ser um gráfico Só para baixo Vai ser só uma queda No melhor dos mundos Ele mantém o nível Aí é quase Um outro nível de produção Que não é o que a gente Está vendo aqui Então, assim É interessante É legal Dentro da proposta dele É um bom primeiro episódio Te passa muito carisma De personagem Ele tem uma dinâmica Interessante também Por própria caracterização Dos personagens Mas Não espere muito além disso É Espere justamente O que Normal Pensam desse tipo de obra Eu quero ver Um casal fofo GL se formando E aqui temos Boas personagens para isso Então De fato Foi o que eu falei No final Não tem muito o que defender Porque Mesmo as poucas cenas São muito poucas É só que Ainda assim Ele funciona Dentro do que ele consegue Do que ele consegue Entregar E novamente Ainda mais Pela questão de Problema de produção Mudança de diretor Que teve Eu honestamente Estava esperando muito menos Estava esperando algo Muito pior E aqui eu recebi Algo bem ok Calma que piora Relaxa Calma que piora Inclusive de texto Lá a criatura Vai chegar uma hora ou outra Mas enquanto não chega Eu estou feliz Eu também A dinâmica do primeiro episódio Dessa Prerrogativa De conversar Sabe De se conhecer De colocar A conversa para jogo Foi bom Porque o que geralmente Acontece nesse tipo De anime de romance É Não quero conversar Não quero Eu não vou conversar Fica com o meme Do pica-pau Não quero E fica E tipo Aqui aconteceu Aconteceu conversas Para um começo De um anime de romance Eu falo Pô Que bom Me indê mais Me indê mais interações Me indê mais diálogo Eu quero ver A coisa indo para frente Não sei O quanto O quanto vai E o quanto se consolida Mas eu espero Que Para um primeiro episódio Desse Em breve As coisas já arrumem E sejam de fato Boas dinâmicas Bons personagens Bons diálogos E que não fique Com frescura Né Naquele lugar Mas Como o Rafa já falou Vai ter uma personagem Que vai dar esse problema Para a gente Lá para frente Sim Mas o casal principal É sólido E um ponto positivo Aqui Porque é para a adaptação Em si A composição de série Está fazendo um bom trabalho Em saber que Como é pura dinâmica De personagem aqui Ainda mais por conta Da produção A gente precisa Fazer um negócio Mais dinâmico Então foram adaptados Quase três capítulos E eu pessoalmente Só me sentia isso Quando eu fui olhar Porque eu senti Que saiu bem fluido mesmo Uhum Maravilha E bem Esse foi Sasa Eu sempre esqueci O Sasako E pô cara Eu vou continuar acompanhando E espero que seja Divertido E adorável E se vocês ouviram Um áudio esquisito Agora Porque eu esqueci De desligar Porque a gente Está gravando em live Então a gente Faz tudo em live E se vocês quiserem Acompanhar nossas lives É só ir lá Na twitch.tv Barra Chá de trovão Que fazemos live De segunda a sábado A partir das duas da tarde Então convido vocês A participar Das nossas bagunças Por lá onde a gente Faz análise E assiste esses animes Também Eu ficando por aqui Um bom anime E aí O que é isso?